Quando se fala em lei da atração, muitas pessoas pensam em atrair dinheiro, já que este é um dos grandes pilares da vida. E para muitas pessoas, ganhar dinheiro de uma fonte inesperada, dinheiro para enriquecer da noite para o dia, só com um grande prêmio de loteria. Aqui no canal há inclusive vários vídeos sobre este tema e até mesmo meditações e áudios para pedir auxílio da mente subconsciente na escolha dos números da sorte. Mas será que ganhar na loteria é algo que já está no destino da pessoa ou isso pode ser alterado? Será que dá para usar a lei da atração para manifestar dinheiro na Mega Sena, na Quina ou na Loto Fácil? Será que existem sinais que dão a entender que uma pessoa pode ganhar na loteria em breve? Eu sou o Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração e neste vídeo eu te apresento 5 sinais que podem indicar que a sorte está sorrindo para você e que em breve você pode ganhar na loteria. Antes de apresentarmos os 5 sinais, é importante que você já clique no like neste momento do vídeo. Você é uma pessoa grata? Se você se considera uma pessoa grata, então não custa nada você clicar no like e deixar um gostei para expressar a sua gratidão. E se você gosta de vídeos sobre lei da atração, dinheiro, loteria e poder da mente, se inscreva neste canal e ative todas as notificações. Para começar, eu preciso dizer que até a publicação deste vídeo, eu nunca acertei as 6 dezenas da Mega Sena ou as 7 dezenas da Loto Max, a loteria canadense que é o país em que eu vivo. Mas eu já acertei 4 dezenas várias vezes e também já acertei as 5 dezenas uma única vez. Antes de apresentar os sinais, por experiência própria eu posso te dizer que toda vez que você quer muito ganhar na loteria, que você precisa daquele dinheiro, que você pensa muito na loteria, você não vai ganhar. Toda vez que eu focava muito nessa possibilidade, eu chegava perto, muito perto, mas nunca tinha o resultado esperado. De todas as vezes que eu tive bons resultados mesclando lei da atração com loteria, incluiu sempre dois momentos. Desejar, visualizar e afirmar, ou seja, usar as técnicas da lei da atração e depois soltar, esquecer, deixar para lá. Só quando eu deixei para lá foi que algo realmente aconteceu. Como eu disse antes, eu já acertei a quadra várias vezes, tanto no Brasil quanto aqui no Canadá. Sobre a quina, foi algo que aconteceu em um destes momentos de soltar, deixar para lá. E com isso eu cometi um erro, que foi esquecer de fazer a aposta. E os números que eu sempre apostava foram justamente sorteados quando eu não comprei o bilhete. Aliás, no final deste vídeo, eu vou deixar um vídeo mostrando os números que eu sempre aposto, como que eu cheguei até estes números e também mostrar alguns momentos nos quais eu acertei a quadra da loteria canadense. Agora vamos aos cinco sinais que você também pode ganhar na loteria muito em breve usando a lei da atração. O primeiro sinal, sonhos com números ou sonhos nos quais você ganhou na loteria. Quando você cria a intenção de ganhar na loteria, seu subconsciente começa a conectar você com este tema. Ao longo do dia, você pode ler histórias de gente que ganhou na loteria ou números específicos podem chamar a sua atenção. E quando você vai dormir, você sonha que ganhou na loteria ou sonha indo fazer a sua aposta ou sonha com números. Estes sonhos não são por acaso. Eles são uma comunicação do universo com a sua mente subconsciente. Quando criamos uma intenção, nós emitimos um sinal corporal ao universo do nosso desejo. E como todos os pedidos são ouvidos e respondidos, você pode receber alguma orientação durante o sonho. Estes sonhos podem ser uma profecia dos números que podem te conduzir ao grande prêmio. Ou ainda, este sonho pode ser uma projeção da sua mente no futuro, numa realidade que já existe, realidade na qual você tem dinheiro abundantemente. Segundo sinal, você faz suas apostas por diversão. Lembre como eu relatei anteriormente, toda vez que eu queria muito ganhar, eu só acertava na trave. O processo de jogar na loteria tem que ser algo divertido. Algo como, vamos ver como o universo vai me surpreender dessa vez. Você tem que apostar como algo agradável de fazer. Não faça a aposta emanando essa energia de necessidade como se a loteria fosse a solução de todos os seus problemas. Toda vez que você aposta por necessidade, por um desejo muito intenso, você cria uma resistência. Afinal, nós atraímos o que somos, nós não atraímos o que queremos. Quando eu digo atraímos o que somos, é algo relacionado à nossa vibração energética. Nossos pensamentos e sentimentos criam uma vibração que é emitida pelo corpo e é captada por Deus ou pelo universo. Essa vibração é o nosso pedido. Quando queremos ou precisamos, essa vibração é composta pelo sinal da falta. E o universo entende que é falta que você quer receber. Para receber dinheiro, riqueza, sorte, você precisa emitir um sinal de que você já possui esta coisa. E para emitir este sinal, você precisa se divertir com a possibilidade da loteria. Se divertir, se alegrar, sentir-se bem ao fazer a sua aposta, vai te ajudar a enviar um sinal ao universo de que é isso que você quer receber. Mais coisas pelas quais se divertir, se alegrar, sentir-se bem e então o seu prêmio vai chegar. Terceiro sinal. Lista de doação. Sim, quando você está prestes a ganhar na loteria, quando um prêmio começa a entrar na rota de manifestação, você se pega do nada pensando em pessoas que você daria uma doação em dinheiro. Você lembra de alguém da sua família ou algum amigo do passado que você sente gratidão? Ou você lembra de como você gostaria de retribuir uma ajuda que essa pessoa te deu? E você pensa, quando eu receber aquele prêmio, eu vou doar essa quantidade para essa pessoa. Agora atenção, esse sinal se encaixa sobretudo em lembrar-se de modo natural. Se você soube recentemente que alguém está passando por um aperto e pensou em ajudar caso tivesse dinheiro disponível, a sua intenção, claro que é válida, mas ela não se encaixa no sinal de que você vai ganhar na loteria em breve. Seus amigos começam a falar de loteria. Nas suas recomendações de vídeos do YouTube, aparecem vídeos sobre ganhadores de loteria sem você estar procurando por este tema. Na TV, você vê uma reportagem sobre uma viagem que você gostaria muito de fazer, mas tinha desistido por falta de dinheiro. Em outras palavras, todas estas coisas começam a cruzar o seu caminho como se fossem pequenos sinais de que você está no caminho certo. Se você começar a ver também horas repetidas como 11 e 11 ou 3 e 33, são sinais de que algo grande está chegando para você. E o quinto e último sinal. Você pensa mais no estilo de vida e não pensa mais no prêmio em si. Você pode criar a intenção de ganhar na loteria, mas também não deve focar a sua atenção só nessa possibilidade. Lembre que Deus ou o universo trabalham certo por linhas tortas. Sua intenção deve ser o estilo de vida com prosperidade, abundância. E a loteria, claro que é uma possibilidade. Mas deixe que essa riqueza chegue do melhor jeito possível, da forma que Deus ou o universo acharem que é melhor para você. Portanto, se depois de tentar e tentar ganhar na loteria e não obter resultados, você apenas foca no estilo de vida de riqueza que gostaria de ter, sem pensar que a sua única opção de conseguir esta coisa é através de um prêmio de loteria, saiba que este prêmio está mais perto do que você imagina. E se você quer se aprofundar ainda mais no poder do seu subconsciente para atrair um prêmio de loteria, a sonhar com números, a reprogramar a sua mente, a acreditar nessa possibilidade, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição e saber mais sobre o método alfa, o nosso treinamento mental da lei da atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. E se você gostou destes 5 sinais, é importante que você clique no like neste momento e também se inscreva no nosso canal porque a gente sempre traz conteúdos importantes para você usar o poder da sua mente para mudar a sua vida. E como eu prometi, aqui está o vídeo para você assistir sobre as minhas experiências com prêmios de loteria e também como eu escolhi os números que eu sempre aposto. Se você quiser assistir, basta clicar aí na tela. Este é o canal TV Lei da Atração, todas as semanas com conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos.